Por que senti tanta tristeza em teu coração? Por que chorar se é bem melhor cantar uma canção? Deixa o Espírito Santo te guiar E a tristeza de te fugirá Por que não vem em ti a esperança? E as lágrimas farrem pelo teu rosto em abundância Esperem Cristo e tenham nele confiança E em paz descansará o teu pobre coração Se o teu problema é tão difícil, meu irmão Busca Cristo mais um pouco e verás solução Se sofre dores, provações no mundo aqui Mas lá no céu tu serás bem feliz Por que não vem em ti a esperança? E as lágrimas correm pelo teu rosto em abundância Esperem Cristo e tenham nele confiança Quem faz descansará o teu pobre coração Se sentes longe, muito longe do teu Salvador Recorre a Cristo e sentirás o seu profundo amor O nosso Deus está pronto a te ajudar O nosso Deus está pronto a te ajudar Basta somente você confiar Por que não vem em ti a esperança? E as lágrimas correm pelo teu rosto em abundância Esperem Cristo e tenham nele confiança E em paz descansará o teu pobre coração O teu próprio coração A te ajudar Música Pensade